Nós estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Saúde, na rua Atenas, número 849, com uma mãe, o apelo de uma mãe, Aline, que teve um probleminha, aliás, um probleminha não, pra falar a verdade, um problemão. E esse problema tem consequências que podem ficar aí pro resto da vida. Nós vamos falar com ela pra tentar entender. Aline, o que foi que aconteceu? Foi no seu quarto? Você foi pra ganhar neném no hospital e diz aí pra gente, o que aconteceu? Eu fui pra ganhar neném, quando cheguei lá, não ganhei mesmo na hora que cheguei lá. Ele ainda me internou, quando foi quatro e meia da madrugada, ele me colocou lá na sala, o Fernando, aí, sem força, eu não tava com força. O Fernando é o médico? O Fernando Pereira Diniz, é o médico. Ele é o médico? Ele é o médico. Isso aconteceu que dia? Foi dia 2. Dia 2? Eu fui dia 2 à noite e ele nasceu mesmo dia 3, o Matheus. Você ficou esse tempo todo no hospital? Internada ainda. Internada? Internada. Aí, ele me colocou lá na sala de... na sala de... que a gente vai ganhar neném mesmo. Quando chegou lá, eu tava sem força. Eu tive força só de nascer a cabeça, sabe, neném? Aí, o resto do corpo ficou preso em mim. Aí, ele com muita brutalidade pra mim, falou, se eu não tivesse força de colocar o resto do corpo do neném pra fora, ia me colocar de volta lá na sala, lá. Ia me colocar lá de volta na sala, pra mim ter esse neném no outro dia, o neném já com a cabeça de fora, ele ia colocar eu pra lá, o resto do corpo. Você teve parto normal? Parto normal. E... aí, o doutor Rogério entrou nessa hora, aí pegou, socou a mão dentro de mim e fez com que o resto do corpo do neném saísse. Aí, ele nasceu. Se não fosse o doutor Rogério, então? Se não fosse o doutor Rogério, ele estaria morto. E até mesmo eu, minha própria vida também. Porque eu ia ficar com o neném preso dentro de mim. E você tem ideia por que o doutor Fernando tratou você assim? E fora as brutalidades, porque as brutalidades que ele fazia comigo, nem se faz nem com o animal. Todo ignorante, todo rígido, bruto comigo, e eu não sei porquê. Eu acho que é porque é mania dele ser assim mesmo. Ele que acompanhou essa gestação, esse pré-natal seu, foi ele que acompanhou? Quem fez o meu pré-natal foi o Daniel, aqui do Postinho, do bairro Nossa Senhora da Saúde. Depois eu mudei pra cá e mudei de médico. Minha última consulta de pré-natal, quem passou pra mim, foi o doutor João Paresoto. E a criança estava encaixada nesse pré-natal pra você ter parte normal? Aí, é tanto que de manhã, na quarta-feira, eu tinha ido passando mal, fiz um ultrassom, o neném deu encaixado mesmo. Só que ele podia nascer até dia 7 de abril, mas eu passei mal dia 3. Dia 3? Foi, aí na hora lá, eles falaram que eu estava já com essa dilatação, só que eu não tive mais força de passar o resto do corpo, só a cabeça mesmo. E segundo o doutor Fernando, faltou força pra você expelir a criança? É, faltou força pra mim. Aí como você estava fraca, cansada... E ele fazendo com que eu tivesse, já estava faltando fôlego já, falta de ar em mim já. E você estava fraca, cansada, não conseguiu, e o doutor Rogério entrou então e conseguiu puxar a criança? Conseguiu puxar a criança na hora que já estava passando da hora, conseguiu puxar a criança e conseguiu com que ele saísse com vida ainda. E qual foi a lesão que o seu filho teve? A lesão, ele depois que saiu de mim foi com esse braço aí, com esse bracinho molinho, falaram lá pra mim, aí ele foi diretamente pra cubadora, aí também eu só vim ver ele depois de 5 dias. Mas é, quando ele tirou a criança, será que o braço ficou preso, puxou? Qual que é o problema que ela tem aí no braço? Ele não tem movimento no braço. Qual que é o braço que ele não tem movimento? É o esquerdo. O esquerdo? É, o esquerdo. Ele não tem movimento nenhum? Nenhum. O braço direito é normal? E quando a gente pega assim nele, ele chora, que nem sente dor aqui. E o braço direito é normal? O normal é, o direito é o normal, o esquerdo é o com probleminha, só é o bracinho dele mesmo. E depois do parto você levou a criança pra fazer algum exame? Falaram lá que no municipal mesmo fizeram raio-x, mas também não me mostraram resultado algum, só falaram que não tava quebrado, não tinha lesão. Mas você pegou esse raio-x? Não peguei. Eles não te deram raio-x? Eu nem vi, eu nem vi, nem me mostraram, nem nada. Eu fiz uma ultrassom dele, porque eu vi a ultrassom, porque foi eu que desci com ele pra lá, pra fazer da cabecinha. Porque falaram pra mim que ele tava tendo crise compulsiva, porque devia ter atingido o cérebro também, sabe? É tanto que ele toma cardenal em casa. Você acha que essa lesão que pode ter atingido o cérebro, pode ter interferido no braço? Ou não? Ou foi na hora de puxar a criança mesmo? Foi na hora de puxar a criança mesmo. E por que esse mistério que não querem te mostrar o raio-x? Não sei. É tanto que eu vou ver se eu consigo fazer outro pra mim saber direito, porque não tava me dando informação nenhuma também. Você acha que eles tão omitindo alguma informação pra você nesse caso? Eu acho que eles tão querendo me enrolar. Não tão querendo falar a verdade realmente do que aconteceu. Você acha que pode ser uma consequência, um erro médico realmente? O que foi? Eles tão tentando camuflar isso? Eu acho que foi isso. Porque não me mostraram. Os outros exames me mostraram, menos os raio-x. E o porquê que ele precisa tomar a cardinal e sentou aqui no braço? E é só no braço esquerdo? Só no braço. Na altura do ombro ou em qualquer parte do braço? Porque se fosse o cérebro, né, tinha dado na ultrassom que eu fiz lá, tinha dado alguma lesão. Não deu, deu tudo normal. E você já entrou com algum recurso pra poder ver algum advogado que possa estar te amparando? Eu já procurei, já promotor, já. A minha amiga ali tá me ajudando lá, eu já procurei, já. Aí o pessoal da TV Anhanguera tá andando lá pelo municipal pra ver se encontra esse médico. Ele tá que nem desaparecido, não encontrando. E de lá pra cá o doutor Fernando sumiu? Sumiu. Não me deu nem alta depois que fez meu parto. Fiquei lá os sete dias. Não deixou medicamento escrito algum pra mim. Eu passei mal. Peguei uma infecção lá. Se não fosse a minha amiga pra ir lá brigar no municipal, pra me descer lá pra baixo, pra me consultar com outro médico, que foi até a doutora Rita que me consultou. Hoje, nas condições atuais, você precisa de alguma ajuda, algum amparo pra você ou pra criança? Nesse aspecto, pra que a gente possa, talvez, pedir ajuda à população de Itumbiara, nem que seja nessa parte jurídica, pra você poder conseguir obter esses resultados aí, essas respostas, né? Afinal de contas, você tirou o raio-x e não te mostraram. Eu queria conseguir um outro raio-x, pra mim saber o que é que tem no bracinho dele, porque o que fazer lá não me mostraram. Hoje você quer isso, essa resposta do raio-x. Raio-x. E queria que eles me informassem muito mais melhor desse meu filho, porque eles não me informaram nada direito. E ajuda, você tá precisando de alguma? Pra criança? Não, pra ela eu tava precisando mesmo do guarda-roupa. Apareceu já, dois guarda-roupas pra ela. Já apareceu? Que boa, né? Notícia boa, né? Eu só precisava de um armário. Um armário? É. Um armário pra criança? Não, um armário pra pôr trem de comida, porque eu não tenho. Ah, seria um armário pra cozinha, então, pra você estocar os alimentos? É, de alimentos, porque pra criança eu já consegui. Pra criança você conseguiu. Bom, e você gostaria de deixar aí algum recado pro doutor ou pra alguém da direção do hospital? Eu quero que só tomou providência. Eu quero que o Fernando não saia bem com isso, porque eu não sou animal pra ser tratada do jeito que ele me tratou e espero que ele pague por isso, pelo que ele fez com o meu filho. Olha só. E comer também os maltratos comigo. É lamentável, é triste uma situação como essa. Nós do Itumbiara Notícias, estamos aqui, na verdade, todos da imprensa de Itumbiara, estamos unidos pra saber o que aconteceu com essa mãe. Afinal de contas, a criança nasceu, na verdade, ela relatou pra vocês em primeira mão. Se não foi em primeira mão, foi uma reportagem mais detalhada, a gente tentou aqui aprofundar essa conversa aqui, pra você poder saber realmente o que melhor aconteceu. E o fato tá aí, é um mistério. Ela não teria força pra expelir a criança. O doutor Fernando, segundo relatos da mãe, disse que se ela não tivesse força, ela ia ficar lá até ter força pra poder expelir. Não acho que um médico que formou, que está ali pra salvar vidas, seja uma atitude digna. Não acho que seja. E se não fosse o doutor Rogério, ela provavelmente ficaria com essa criança, segundo o doutor Fernando. Segundo relatos dela. Tá mais pra matar a vida. Não é verdade? Que ameaçava no momento aí a vida da criança e também a vida da própria mãe. Fica um mistério. Por que será que o doutor Fernando não mostrou o raio-x, não acompanhou, não ligou para o médico que realizava o pré-natal, na verdade, da própria mãe? Nem alta me deu. Pra que pudesse ser feito aí esse parto com maior atenção. Se fosse um parto de risco. E a mãe aqui falou aqui pra gente que nem a alta ele deu pra ela. Quem que te deu a alta? A pediatra é Meimei. Foi a doutora Meimei? Só foi lá por causa da Meimei. Eu e meu filho. Você então tá aqui hoje na sua residência com seu filho devido a alta que a doutora Meimei deu pra você? Eu ainda estaria lá. Eu ainda estaria no municipal. Esperando o médico subir lá pra me dar alta, saber como é que eu estava. Coisa que ele nem apareceu. Tirando esse fato, você foi bem amparada, bem tratada no hospital? Não. Não? Não. O que aconteceu? Fora a infecção que eu peguei, me colocaram lá no quarto de isolamento, que se chama pediatria, no quarto de isolamento. Você ficou isolada? Fiquei isolada. Você e a criança? Até da criança você... Por enquanto a criança estava na cubadora, eu fiquei lá só. Aí depois me colocaram, deixaram a criança ficar comigo, duas noites comigo. Aí no outro dia foi que eu vim embora. Aí eu fiquei lá isolada. Até os pessoas já estavam que nem com nojo de mim, porque a infecção foi muito forte. Estavam que nem com nojo de mim. Você então teve realmente o risco? Fiquei desprezado. Você sabe como é um animal desprezado? Chegava lá, deu uma febre muito forte em mim, pedia remédio. Não podiam dar, porque não tinha escrito nada sobre o Fernando, porque só dava o remédio. Se tivesse escrito, como o Fernando, assim, como se eu estivesse passando mal e o Fernando tivesse deixado lá, escrito, para dar tal coisa, se a mãe passasse mal. Olha só, é uma situação então que a mãe está aí, nós da imprensa, nós temos que ouvir sempre os dois lados. Vamos procurar o doutor Fernando ou alguém responsável que possa dar informações, não é verdade? Nós temos que ser imparcial. Mas é o relato da mãe e as consequências ficaram no seu filho, que hoje não tem o movimento aí do braço esquerdo e chora constantemente com dores no local. E ela só queria saber o raio-x, o que aconteceu com o raio-x? Essa é a pergunta que fica. Marcelo Xavier, para o Itumbiara Notícias. Obrigado. 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 Obrigado.